Realiza-se em Volta Redonda, Estado do Rio, a primeira Olimpique, Olimpíada do Ministério da Indústria e do Comércio, cuja abertura é presidida pelo ministro Ângelo Calmond de Sá. Em sua saudação, o ministro diz esperar que a experiência adquirida no certame seja semente para outros empreendimentos semelhantes, acentuando o esforço da Companhia Siderúrgica Nacional, que deu prova de pioneirismo ao arcargo à responsabilidade da sede olímpica. Participam ao todo 1.300 atletas de várias delegações do Rio, Brasília, Minas, São Paulo, Espírito Santo e Rio Grande do Sul, no Estádio Olímpico Recreio do Trabalhador. Volta Redonda, a capital do aço, deu as melhores demonstrações da hospitalidade de seu povo aos atletas que se empenharam ao máximo para defender as cores de suas associações. O estímulo à prática do esporte em competições, como a primeira Olimpíada, tem grande valia para a descoberta de novos talentos propiciada pela sadia emulação. Jovens que trabalham em vários setores, encontram no esporte um meio de aprimorar-se fisicamente, de manter um bom relacionamento com seus colegas, ganhando também experiência marcante para as suas vidas. A primeira Olimpíada do Ministério da Indústria e do Comércio assinala uma experiência positiva para os atletas que dela participam. A primeira Olimpíada do Ministério da Indústria e do Comércio assinala uma experiência positiva para os atletas que dela participam.